Uma casa com decoração de Natal se chama Santa's Corner e ele fica no Whitestone. Ele ganhou a competição nacional aqui nos Estados Unidos em 2013, entre outras casas de estados diferentes. E o ano passado ele estava de férias e esse ano ele voltou com mais decorações na casa. Aqui só um pedacinho para vocês verem. E o ano passado ele estava de férias. Tão bonitinho, tão lindo. Tão bonitinho, tão lindo. Tão bonitinho, tão lindo.